Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer aqui para vocês um conteúdo que eu acho que é de extrema importância para todo mundo que está começando no bonsai, que quer começar efetivamente a fazer bonsai. É um conteúdo que eu pensei bastante, muito bem o que falar, até porque se eu tivesse tido esse tipo de informação quando eu comecei, eu teria ganho muito tempo, não teria perdido tanto tempo no bonsai tentando coisas erradas. Então escute com calma, serão 10 dicas, eu vou dividir em dois vídeos, porque eu sei que infelizmente as pessoas se um vídeo tiver mais de 10 minutos não assistem, então eu vou dividir esse conteúdo em duas partes, um vídeo hoje e o próximo vídeo complementando. Peço a você que se quiser ter mais chances de sucesso com o seu cultivo de bonsai, assista esses dois vídeos, tá bom? Vamos lá comigo que a gente vai começar calmamente explicando direitinho o que é preciso para você conseguir ter sucesso e ganhar muito tempo no cultivo do seu bonsai, tá bom? Vamos lá, a dica número 1, a orientação e sugestão número 1, caso você possa. Procure um professor, procure uma escola, não tente começar a fazer bonsai de todo jeito, pegar uma planta, simplesmente pegar um galho, botar num vaso e achar que isso é um bonsai porque está num vaso pequeno. O professor de nome, alguém que você efetivamente tenha certeza e saiba que essa pessoa sabe o que está falando e sabe o que está explicando, tá? Existem vários professores, excelentes professores, excelentes cursos online, inclusive, eu sou cria de curso online, hoje continuo fazendo curso online. Então procure estudar, estudo e conhecimento é tudo o que ninguém vai conseguir tirar de você nunca, podem tirar tudo de você, o seu conhecimento não. Então procure estudar e procure estudar com quem sabe, quem pode te passar esse conhecimento. Do mesmo jeito que tem muita gente que é boa e sabe ensinar, tem gente que não sabe nada e tenta ensinar e acha que ensina e termina ensinando errado. Então se você tiver condições, minha primeira dica é procure uma escola, um professor, uma associação, um grupo de amigos, ou seja, pessoas que possam realmente te ensinar a iniciar na arte, tá? Pessoal, dica número 2, a escolha da espécie. Isso é um ponto que infelizmente pouca gente trata e faz, dá um foco necessário para isso. Muita gente começa às vezes por um bonsaizinho de supermercado, não tem nenhum problema, eu até já fiz um vídeo sobre isso, o Felipe Dalorto começou com um bonsai de supermercado. Muita gente tem plantas hoje maravilhosas que foram plantas de supermercado. Mas qual é a questão? Tanto em supermercado quanto as pessoas que querem começar, às vezes idealizam uma planta que acham linda, uma espécie, e vão tentar começar por ela. E essa planta muitas vezes não é adaptada à sua região. No supermercado, por exemplo, tem muito tipo de pinheiro, né? Que você compra aqui no Nordeste, por exemplo, do Norte, em algumas regiões mais quentes, essa planta muito provavelmente não vai se desenvolver e vai morrer. Então quando você for começar, procure sempre uma espécie nativa de sua região de preferência. Ou uma espécie que é sabidamente, você pode perguntar às pessoas, pode me perguntar o que eu quiser, se eu puder ajudar, me achar capaz de ajudar, eu ajudo. Procure espécies que são adaptadas em todo o país. Ligustro, por exemplo, se adapta bem. Caleandras, Celóia e Abrevips, de forma geral. Enfim, não vamos falar da espécie específica. Mas é importantíssimo que você procure espécies, preferencialmente nativas de sua região. Porque são plantas que geneticamente já estão adaptadas ao seu clima e isso vai te trazer muito mais facilidade de cultivo. Outra coisa, além de ser uma nativa, procure plantas que são mais fáceis de trabalhar para o iniciante. Não adianta você pegar uma planta que vai te exigir uma técnica mais apurada, que tem um crescimento muito lento inicialmente, porque isso vai terminar te trazendo mais ansiedade, mais angústia. Você vai querer logo aplicar técnicas e não vai conseguir. Tá bom? Então a escolha da espécie é indispensável. Mas vamos seguir que tem mais dicas. Vamos para a dica número 3, tá? Número 3, pessoal. Vamos lá. Você começou a estudar com grupo, com professor, um curso online, e aí você vai escolher uma espécie nativa de sua região. Beleza. E aí a gente passa para um ponto importantíssimo, que também vai te fazer ganhar muito tempo. É a escolha dessa planta, tá? Não adianta você escolher uma planta exclusivamente porque é grossa e dizer, não, isso aqui está grossa, vai ser ótimo, vai dar um lindo bonsai. Não, tá? Tratando especificamente de tropicais aqui, de folhas, de árvores de folha plana, que são essas folhas normais que a gente tem. Os pinheiros são aqueles agulhinhas assim, são as acícolas, né? Vamos tratar de folha plana, que são essas folhas normais, espalmadas assim, que a gente tem, tá? Quais são os principais pontos que a gente tem que procurar numa planta de folha plana? Número 1, o nebari. Uma planta que tenha um nebari forte, bonito. O que é o nebari? É o encontro das raízes com o começo do tronco. Ele tem que sair à mesma altura do tronco, ao redor de todo o tronco radial, e já nesse momento aí, no começo do tronco, ter conicidade. Então, um nebari forte com um tronco que tenha conicidade e que aparente ser muito velho. Uma planta com caráter. Muitas vezes as pessoas pegam uma planta bem grossa, que é bem reta, um cone reto, e vai ter uma copa aqui em cima. Isso não é bacana, né? Planta, flor, árvore de folha plana, nossas tropicais, tem que ter um movimento típico, uma iogue, aquele primeiro galho, aquele segundo galho aqui, galho de fundo. Não. Se essa planta tiver um movimento principalmente no primeiro terço, não adianta a planta subir reta e de repente começar o movimento. Isso é muito... Isso não é natural. Essa planta já deve começar a ter um movimento na saída, de preferência, com esse nebari forte, um tronco forte. Se ela tiver um movimento nisso, tiver tortuosidade, se ela tiver um giro nela mesmo, ótimo. Se ela tiver um ouro, um suco, um gin que sai, um chari, ótimo. Um gin não, um chari, ótimo. Isso aí vai trazer mais caráter, mais características de uma boa planta. Mas é preciso que tenha principalmente um bom nebari, um tronco forte e caráter. Essa planta precisa mostrar que é bonita, que ela tem muita idade. E no caso final, proporcionalidade. Não adianta você ter uma planta que venha linda, nebari, forte, cônica, mas ela vai lá em cima, você põe a copa aqui. Hoje em dia, os bonsais mais modernos, eles estão ficando, de forma geral, cada vez mais compactos. Em vez de ter plantas muito altas, a gente tem uma proporção de tronco de 2 para 1, de 3 para 1, até 1 para 1, às vezes, tá? Isso vai valorizar muito mais o tronco de sua planta. E também a massa verde proporcional que você constrói. Nesse primeiro princípio, copa é secundária, a gente forma depois. A primeira coisa é só se observar, nebari e tronco, tá bom? Vamos para a próxima dica. Pessoal, a quarta sugestão ou dica, como preferir, que eu trago aqui para vocês, é algo que pode parecer também uma bobagem, mas é muito importante, até porque eu já vivi isso muito, vejo isso muito, que eu participo de vários grupos. Mas muito, muito, muito cuidado com redes sociais. É natural, é natural que todo mundo que esteja começando vá buscar auxílio num grupo de Facebook ou num grupo qualquer de WhatsApp. E rapidamente, assim, coisa de 10 segundos, aparece algum especialista dizendo o que o cara tem que fazer na planta. cuidado, isso aí remete à primeira dica que eu trouxe. Procure um professor, um curso, um grupo, alguém que você saiba, que sabe o que está falando, que pode te dar essa informação certa. É um absurdo as coisas que a gente vê, assim, às vezes, em redes sociais, em grupos de Facebook. As pessoas dão, assim, dicas que eu fico aterrorizado. E imediatamente a pessoa que pergunta aceita, porque ele entende. Se ele está buscando auxílio num grupo, quem está respondendo sabe o que está falando. Essa pessoa que está falando, na verdade, não está fazendo por maldade. Ela está fazendo também por essa mesma experiência errada que ele teve nessa formação inicial. Ele vê em redes sociais as coisas e replica essa verdade como sendo uma verdade absoluta. Redes sociais é um espaço que as pessoas falam o que querem. Então, cuidado. Cuidado. Não vá tirar dúvidas em grupos generalistas de redes sociais. Procure alguém que possa te ajudar. Digo, por enquanto, eu consigo ajudar, às vezes, muita gente. Se eu puder. Se eu achar que não dá pra mim, não tem nenhum problema. Dizer, olha, eu não sei desse assunto. Posso procurar aqui uma ajuda. Vou tentar te ajudar. Mas se eu não souber, eu digo que não sei. A gente está sempre aprendendo. Só que eu, quando tenho uma dúvida, eu não vou me consultar num grupo que tem 15 mil pessoas, 20 mil, 30 mil, 1.000, 2.000 pessoas no Facebook ou no grupo de WhatsApp geral. Eu procuro pessoas que eu confio e que eu saiba e tenha segurança de que vão me trazer uma resposta certa, certeira e que vai atender a minha expectativa e vai resolver o meu problema. Por favor, cuidado com grupos de redes sociais. Isso não é brincadeira. Pessoal, hoje, por último, mas não menos importante, lembrando que vai ter um segundo vídeo dando sequência a essas sugestões, essas dicas que eu tenho pra todos os iniciantes, um assunto que eu trago é crie ou siga um método. Isso, pra mim, foi de extrema importância agora no curso de Rock Junior, porque eu sou aluno do professor Rock Junior, do mestre Rock Junior. Existe um método de trabalho na escola, tá? Eu não vou trazer exatamente o método pra vocês, mas é importante que você crie o seu método. Primeiras coisas, assim, algumas coisas que você deve prestar muita atenção nesse método. O que é o método? É o método de trabalho. Organização e limpeza de ferramenta. Limpeza de tronco. Antes de começar a se focar, você vai lá, o tronco tá com o musgo, limpa esse tronco todo, tira o musgo, tira essa sujeira toda que tá. Cortes, madeira morta, hipermeabilização, depois vai pra poda, ou seja, organize os seus processos. Terminou, limpa tudo. Uma metodologia de trabalho. Mais uma vez, são coisas, pessoal, que podem parecer bobagens. E eu digo, de novo, se eu tivesse tido isso desde o início, tudo isso que eu falei, e o que eu vou falar, antes de entrar no meu primeiro curso com o Fabiano, eu teria tido muito mais vantagem, teria ganho muito mais tempo de aprendizagem. Até porque a gente é extremamente ansioso. Isso é algo muito malefico ao bonsai. Essa ansiedade. A gente quer aplicar todas as técnicas nas plantas em um mês, em um ano, quer ter um bonsai lindo que a gente vê nas revistas. Então, calma. Então, procure esse seu método de trabalho. E siga. Põe lá o método. Primeira coisa, eu vou organizar todas as ferramentas como exemplo que eu vou precisar nesse processo. Segundo método. Segunda etapa. Eu vou limpar todo o tronco, o galho, tirar a sujeira da planta, do substrato, tirar a erva da linha, tudo. Terceiro ponto. Eu vou tratar a parte de madeira. Vou cortar e selar e tudo. Depois eu vou impermeabilizar tudo. Depois eu vou pra copa. Depois de copa eu aramo. Enfim. Crie o seu método e siga isso como rotina no trabalho de suas plantas. Tá bom? Por hoje é isso. Lembrando que eu vou soltar um outro vídeo complementar. E repito. Pode parecer bobagem, mas são dicas que eu julgo indispensáveis pra todo mundo que tá começando o bonsai. Até o próximo vídeo, pessoal. Brigadão. Legenda por Sônia Ruberti